Este programa é livre para todos os públicos. Popstation, oferecimento, CVC, sonhe com o mundo, a gente leva você! Conrad Punta da Leste, resort e cassino. Max, um produto Total Alimentos. É isso pessoal, muito bem vindos a mais um Popstation entrando no ar aqui pela Band, num oferecimento de Max, um produto Total Alimentos, alimento prêmio para o seu cachorro, ok? Gente, a Total tem mais de 35 anos no mercado e quando a gente fala hoje de um dos seus produtos, que é a Max, é impossível não relacionar com o cão Max, que fez um mega sucesso no programa A Fazenda, da Rede Record, ok? Que é o meu filhote, só não está aqui hoje no estúdio que está tomando banho. E o fato é o seguinte, para os fãs do Max, existe aí uma grande possibilidade dele voltar na Fazenda 2, que começa agora em novembro. Vamos torcer, não está fechado, mas existe uma possibilidade. Enquanto isso não acontece, a Total Alimentos, junto com o Joy Léo, que é um restaurante super bacana que temos no Shopping Parque Dom Pedro, fizeram um evento no Dia das Crianças. Quem fosse almoçar lá no Joy, teve a oportunidade de tirar a sua foto e de conhecer o Max pessoalmente, hein? Vamos ver o que aconteceu por lá? Vamos dar uma olhada. Pop Station, oferecimento Joy e Léo's, Shopping Parque Dom Pedro. Gente, o negócio é o seguinte, eu estou aqui no Shopping Parque Dom Pedro, é dia das crianças, e eu não sabia que o Pop Station está com uma popularidade fantástica, porque eu estou aqui na porta do Joy e Léo's, e gente tirando foto, tirando foto, tirando foto e tal, eu estou até surpreso com a cozinha. Eu sei que os índices são ótimos, mas não acreditava que a nossa popularidade está assim. É, é o seguinte, na verdade, verdadeira, está assim, porque na verdade, verdadeira, não é só o Pop Station, entendeu? O causador de toda essa confusão aqui é meu filhote, que está aqui, numa ação conjunta da Total Alimentos com o Joy e Léo's, o Max está aqui na frente, brindando o público com algumas sessões de fotos, e está bem bacana, Carlinhos, vem para cá. Achei que era eu, velho, é o Max. Que isso, né? A estrela é ele. Olha, gente, eu vou dizer, seis anos na televisão, programa bacana, índices fortes no interior, se eu tivesse um pouco mais de pelo, rapaz, eu acho que eu já estava explodindo em rede nacional, vai ter. Se o nome fosse Max, se fosse Loro, com certeza. Viu? A ação está bem legal, a criançada está podendo tirar foto, levar uma recordação do Max para casa, oportunidade única, né? É verdade, hoje, o Dia das Crianças, a gente sempre tenta fazer alguma coisa que marque a vida dos nossos clientes juvenis, infantis, para que eles venham hoje, consumam qualquer prato do cardápio infantil, ganham um mini shake e ainda tiram uma foto com o nosso artista. E leva embora. Leva embora. Viu? E temos novidades aqui no Joy, aproveitando já que o Dia das Crianças está em vigor na nossa pauta, que é uma área exclusiva para a criançada agora dentro do Joy Léo. É verdade. Inauguramos ontem um espaço infantil, que era praticamente o nosso objetivo desse ano, em parceria com a empresa Reptal, que é uma empresa que também tem distribuído seus quiosques por todo o Brasil, em vários shops, inclusive agora em Portugal. Inauguramos ontem esse espaço infantil, é uma inovação na rede Joy Léo, é a primeira loja que tem esse espaço infantil, com espaço. E aí nós teremos brincadeiras, todo sábado, domingo e feriado, temos sempre um monitor à disposição, fazendo oficina de arte e outras brincadeiras. Gente, a Total, que eu já quero deixar um grande abraço aqui para a Laí, o Natália, enfim, Wagner, toda a equipe, Eduardo Tamburo, toda a equipe da Total Alimentos, além do Rinaldo que está aqui, que é um dos adestradores da equipe, que sempre cuidou do Max lá na fazenda e tal, e continua cuidando, nós temos o Zé. É, José, mas já está no Zé. Aqui tem dois Zé. É o seguinte, é o... Eu te conheci com o Ed Murphy. Ed Murphy, quantas mil fotos, que é o nosso batedor de fotos oficial aqui da Total, quantas milhões de fotos desde o meio-dia que ele está aqui até agora? Cara, não foi milhões, mas foi milhares, hein? Foi milhares que a bateria da máquina até zerou. Já zerou. E tanta foto foi tirada aqui. Está carregando para continuar. Gente, lotou. Vem cá, gente, olha isso. Pelo amor de Deus, mostra. Vê esse porno igual desse. Ed Murphy de um lado, Max do outro. Caricaturista do outro. Eu aqui, meu amigo, sou um mero coadjuvante. Estou terminando a matéria, mas num oferecimento de Total Alimentos, o Joe e Léos, está proporcionando alegria para muita gente, né, Rinaldo? Muito legal. O Max está aqui, as criançadas todas brincando com ele, tirando fotos, se divertindo com ele. Muitos tinham a curiosidade de conhecer o Max de perto e hoje está tendo essa oportunidade, né? Estou vendo que ele não é dócil só na TV, porque TV tal. Ele é assim mesmo, né? É, o pessoal pensa que é tudo gravado, editado. Não, mas eles estão vendo ao vivo que ele realmente, essa tranquilidade toda mesmo. Olha só, aqui, gente, é a filhinha do Carlinhos, aqui do Joey. Olha lá, essa tranquilidade toda. Só lá em casa, que não é bem assim. Não, mas a gente... Ele me dá um trabalho, bicho. Sabe o que é, Douglas? É a sua ausência também? Você viaja muito? Isso faz com que ele fique um pouquinho, né... Ele fica excitado para ficar comigo, brincar. É maravilhoso e é aquela coisa de querer ficar com você. É a outra porta. Com quem você está falando? Eu estou falando com o meu filho. Para avisar que está aqui. O Max está aqui para ele subir aqui, porque nós temos um e ele ama cachorro. E ele acompanhou a história da fazenda toda? Depois que o Max entrou. Sobe aqui, filho, na entrada. Como que é o nome dele? Cristiano. Cristiano, sobe aqui, meu filho, que o cachorro precisa ir fazer xixi, tomar uma aguinha, comer uma comidinha, não entra não, vai riar. Vem, filho. Está subindo. O Max, você é lindo. Até eu comecei a assistir a fazenda depois dele. Tá bom, começa a assistir pop stage também às 11 horas da manhã na Band, que ajuda eu, tá? Tá bom. Então, a sua... É isso, pessoal. Vocês acompanharam, então, o evento numa parceria de Total Alimentos com o Diô e Léo, lá no Shopping Parque Dom Pedro. Tem muita gente que saiu de lá feliz, porque agora tem a sua recordação com o Max. Tiraram muitas e muitas fotos. Antes de ir para o intervalo, deixa eu só falar aqui o ganhador da promoção do Nintendo DS, gente. No oferecimento da Gabão Games, quem levou a promoção do Dia das Crianças foi a Regina Lourdes, que falou aqui preciso dar um Nintendo para minha filhota Mariana. Pronto, ganhou. Ô, Regina, a produção vai entrar em contato com você para você retirar o Nintendo lá na Gabão. E você que não ganhou, gente, não se preocupe. A Gabão é uma loja mega especializada em videogames, nessa parte de informática. Vai lá, converse com o Gabriel, converse com o Rodrigo, converse com a Carol, converse com todo mundo, que eu tenho certeza que se você hoje não foi sorteado, você chega lá e eles vão fazer um negócio bem bacana para você levar o seu videogame para casa. Agora, não sai daí, porque depois do intervalo tem mais Pop Station. Não sei o que eu vi em vocês. Desligam a minha televisão bem no meio do filme. Insistem em vestir o meu lençol. E vivem perdendo suas coisas por aí. Mas, apesar de tudo isso, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Max Recomenda, feita com ingredientes selecionados e o único com o ingrediente secreto de sabor, a partícula M. Se é... é Max. O de sempre. Explore seu momento, Outback. Praias maravilhosas. Sol o ano inteiro. O Nordeste é tudo de bom. E fica melhor ainda com esta super oferta da CVC. Uma semana em Porto Seguro por apenas 10 vezes de 59 reais. Isso mesmo. Uma semana nesse paraíso no Nordeste por apenas 10 vezes de 59 reais. Você encontra essa e muitas outras ofertas no seu agente de viagens ou nas lojas CVC. Sonhe com o mundo. A gente leva você.